Olá, Enzos e Valentinas, Migueis e Helenas, como estamos? Bom, estamos aqui para a análise do sétimo episódio de The Kardashians. A viagem de Aspen continua, temos barraco entre irmãs, Mama Cris falando sobre mais uma doença. Ô, gente, nossa, a veinha tá que fica doente, né? Meu Deus do céu. Tudo que aconteceu nesse episódio, você vai ver aqui comigo. Muito prazer, eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas. Que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. You guys, a Khloe aparece no carro montadíssima, é igual um urubu das neves, tá? Que ela tá de chapéu peludo, casaco peludo, uma bolsa que tem um pelo dentro e elas vão todas de carrão pras neves, porque elas tão indo jantar num lugar que é tipo um restaurante da família do Noble, que é o restaurante que elas sempre vão lá em Los Angeles. A Sem Sal tá com a roupa que parece aqueles meninos dos crudes, sabe? Uma roupa meio Homem das Cavernas do Gelo. A Kika, o maior acessório dela é a cara de cur nesse momento, que a Kika... Nossa, eu vou cancelar a Kika dessa temporada, viu? Meu Deus do céu. Aí, lá no restaurante, eles ligaram pra Kylie, mas ela não achou um voo. Eu achei meio esfarrapada essa desculpa da Kylie, porque a garota não tem um fucking jatinho. Mas enfim, né? Tudo isso pra dispensar a viagem em família. A Kim fala que ela tá indo ver a Gypsy Rose. Gente, eu queria muito assistir a série da Gypsy Rose. Eu não sei sobre o que que fala. Eu nem quero render o assunto da Kylie, porque desculpa esfarrapada da beiçuda pra mim não cola. E a Kim tá falando isso, de ver a Gypsy Rose, etc e tal, porque ela não pode deixar a skin de advogata morrer, né? E do nada, a Khloe começa a ligar pra Troll, e a Kim fica com cara de curr novamente. Tipo assim, Kika, você tem quatro filhos, sabe? Por que você não liga pros seus, ao invés de ficar enchendo o saco da sua irmã que tá ligando pra filha dela? E a Khloe vai e solta a mesma risada que a mamã Cris tem durante a conversa com a Troll. Eu fiquei um pouco assustado, gente. Aí, do nada, aparece o Khloe. Nossa, o Khloe aparece nos lugares mais inusitados, do jeito mais aleatório possível, e o Khloe tá sem barba. E, gente, não tá bom. Tá? Aí, do nada, a Rensal traz um assunto tipo, gente, e os ETs em Miami? Cada dia ela inventa um obstáculo novo pra renovar o meu ranço contra ela. Quem liga? Não, e que o Khloe é um ET. Ai, que eu também acho que o Khloe é um ET. Aí, pergunto pra mamã Cris. Ai, você acha que o Khloe é um ET? E ela, ai, não sei. Tem certeza? Não sei. Aí, do nada, a Khloe liga pro Rob pra falar de ET. E no final, gente, eu só sei que a mamã Cris fecha esse jantar muito bem, porque ela pede um moti pra comer com as filhas. E eu achei muito bonitinha a mamã Cris comendo moti. É tipo, a mamã Cris indo na liberdade de pedir um moti. Depois, temos Kourtney trabalhando novamente. Gente, a mulher tá trabalhando mais nesse período de durante e pós-gravidez do que ela trabalhou em todo o tempo que ela não esteve buchuda, né? Nossa, eu acho, olha, das marcas Kardashianas, a da Kourtney é uma das piores de todas, tá? Mais que essas balinhas de mascar, né? O gummy hair dela vai fazer um lançamento na Target. Eu achei a coisa mais ridícula do mundo, porque, assim, a Kourtney, se deixar encostar ela ali, ó, numa gôndola, ela dorme. Eu nunca vi uma pessoa tão desanimada pra fazer um trabalho que é pra ela mesma, tá? Ela tá vindo vender o próprio produto dela com o maior desânimo do mundo. E aí tem três gente rodeando ela, mais o povo da produção, passou a gravar ela passeando pela loja. Aí ela entra no carrinho, depois faz uma entrevista e ela escornada no carrinho. E o povo, nossa, tá ótimo. Ai, que não sei o quê. Eu achei de um constrangimento. A mulher semi-acordada e dez pessoas lá rodeando ela, gente. E aí, quanto mais o tempo vai passando durante esse período do episódio, mais a voz dela vai ficando letárgica. Aí depois ela sobe na esteira do caixa. Ó, fica mais evidente que ela quer dormir a todo custo. E aí, quando ela tá falando as coisas mais básicas do mundo, o povo fica... Ai, meu Deus. She's so good. Gente, quanto será que a Courtney paga pra esse povo, né? Nossa, a tortura não é entretenimento. Vamos voltar pra Aspen. Elas acordam e aí tem um chefe fazendo o café da manhã delas. São esses absurdos que alimentam a minha vontade de assistir The Kardashian, sabe? Não só tem um chefe pra preparar, como também tem um cardápio disponível pra elas escolherem. E tem gente que reclama que ser rico é ruim, que dinheiro não traz felicidade. Gente, vocês não sabem, é gastar, é diferente. De novo, Chloe se sentindo atacada pela família, porque ela tem uma rotina e um cronograma pra fazer as coisas com os filhos. E aí, de novo, Kika e Chloe batendo o beiço sobre o mesmo assunto. A Kika, maluca, delulu das ideias, começa a resgatar coisas de cinco anos atrás. Ai, que quando a gente foi pras Bahamas, você ficou ligando pra sua filha e não deu trela pra gente. O que eu acho ruim, Chloe, é que você fica ligando pros seus filhos durante o tempo que você tem pra ficar com a sua família. Meu Deus, a Kika tá tão carente, né? Olha, nem tudo é sobre macho, mas isso com certeza é sobre a Kika, tá? Ah, sim, ela até começou a falar algumas coisas, gente, mas eu juro que eu não entendi, porque eu falo muitas línguas, mas Fubanguês não é uma delas. E aí, elas saem pra esquiar, tá? A Mamacris não vai porque ela quer evitar acidentes. Tá errada? Tá. Porque eu queria muito ver a Mami esquiando com o charminho dela, mas também porque ela fez uma cirurgia no quadril, né? Por mais que ela esteja novinha em folha, ela não quer dar sorte pro azar. Aí, elas começam a esquiar. A Kika parece que tá usando uma roupa que a Victoria Beckham usou. Meu Deus, Kika, supera. Ok que é a Chanel, mas assim, ninguém liga, tá? Porém, é ostentação, né? Vamos ligar sim. A Chloe tá usando um capacete de orelhinha que eu amei. Gente, vamos combinar, né? Essas partes aqui, ó, que elas estão tudo na neve, é dublê. Duvido que seja elas. Tudo preguiçosa. Duvido que a Kika seja boa no esqui, assim. Duvido que a sensual seja boa no snowboard. A Chloe, gente. Duvido, 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 duvido. Aí, a Kika do nada. Estou sentindo falta da Kourtney e da Kylie nesse momento aqui da viagem. Acho que seria muito legal passar o tempo em família. Enquanto isso, a mamacris... Se lembra que ela ficou pra trás, né? Parece que ela tá usando loló. Eu não sei o que que é isso. É uma bomba de ar? Ela fica, meu Deus, essa cabana é tão gostosa. Aí, é um monte de take dela passeando. Eu achei bizarro que tem um raccoon. Raccoon, deixa eu traduzir. Raccoon guaxinim empalhado. Ela começa a vasculhar a cabana. Meu Deus, a véia maluquinha, né? Jogando monópole sozinha, ela mesma. Lendo, tirando um cochilo. Tomando água rala de salsicha da sem sal. Nossa, desse uma palavra cruzada, né? Pra mamacris ficar feliz. Até anjo na neve ela decidiu fazer. Aí, volta pras irmãs esquiando, né? Nossa, parece que o da mamacris foi só um intervalo, né? Comercial. Da véia maluquinha. Aí, elas começam a pular uns obstáculos, gente. Parece igual as meninas que faz parkour em Taubaté, sabe? O obstáculo é dessa altura aqui, ó. A Chloe, ai meu Deus, tenho medo. E a Kika, não vai, você vai conseguir. Primeiro, né? Fizeram o dublê ser ruim pra tentar mostrar que elas estão criando coragem pra pular os obstáculos. Eu já tive a oportunidade de esquiá quando eu morava fora, mas, gente, essas coisas de neve, escorregar, é muito perigoso. Eu sou cagão, sim. Quando eu morei na Suécia, tinha o costume de andar pelo lago congelado. Nossa senhora. O tanto que eu tive que criar coragem pra fazer isso. Olha, vocês não acreditam. Mas eu fui. É uma experiência legal? É. Mas que dá um grande medo, dá. E um monte de gente passeando pelos lagos. Nossa. Acho que o máximo que eu fiz, assim, de esportes da neve foi esquiar. Esquiar, não. Patinar no gelo. No gelo, gelo mesmo. Não era esses de shopping. Fazia frio. E outra coisa que eu reparei também é que quando a essencial aparece no confessionário, até igual a Megan do filme de terror, sabe? Nossa senhora, ela tá cada dia mais mecânica. Ela já não tinha muita emoção. Cada dia que passa só diminui. Ela e a Courtney olhando pro abismo e jogando todas as emoções lá. De volta à cabana, a Mamã Cris sugere que elas façam uma competição de boneco de neve. Isso parece ser o dia seguinte, né? Ninguém com dor no corpo, nem um rosto, nem nada. Ou seja, mais uma prova de que era só doble. A Kika tá com um pijaminha que parece que ela comprou na Planet Girls, né? É um pijaminha assim, ah, tão fofinha e um decotão com os peitão dela aparecendo. A Chloe aparece de camiseta e casacão. Eu tenho certeza que a Chloe tá passando frio, mas como a mulher está malhando muito, ela quer mostrar o muque dela, né? Aí a divisão dos times ficou Mamã Cris e Chloe versus Kika e Sem Sal. Aí a Kika fala assim, não, porque eu e a Sem Sal somos muito estratégicas. Eu fico com as divertidas, né? Mamã Cris e Chloe. E aí começa a competição, gente, a Chloe começa a ficar maluca, tá? Ela começa a bater na neve, aí levamos com madeira um balde não sei pra quê, só sei que ela está belíssima. Eu senti que o boneco de Mamã Cris e Chloe ficou muito melhor. Porém, o juiz da competição era o Corey e ele decidiu que o da Kika e o da Sem Sal tava melhor. A Mamã Cris vai dormir de calça jeans. Nesse dia, com certeza, ela dormiu. Nossa, nem se fria ainda, gente. Nada sobe. Agora vamos pra Los Angeles em que Courtney está se arrumando porque é dia de Emmys. Ela está tendo glenhão dela. Eu achei uma roupa bem meh. Ela está só com um terninho sutiã. Pra mostrar o peitão, né? Que é a mulher que amamenta. E essa é a primeira vez que ela está indo pra um grande evento depois de ter tido o bebê. Aparece umas bases aqui em bastão. Eu dou uma teoria muito forte que a Boca Rosa copiou escancaradamente os produtos da Kika. Tá? Skin by Kim Kardashian. Assim, né? Não é a primeira vez que a Boca Rosa se inspira na Kika, mas esse está muito descarado. Acho que eu vou até trazer isso na live, né? Que agora eu tenho um computador novo pra fazer live boa. Mas enfim, gente, eles ficam prontos e aí eles começam a se lamber. Literalmente. Devia ter colocado um aviso de Gori aqui, né? Melhor ter passado essa parte. De novo, acho que elas foram pra Aspen, gente, só pra render assim, história por reality porque de novo elas vão pra Aspen. Quem tá mais trabalhando nesse episódio é o chefe de cozinha. Aí elas começam a fazer uma dinâmica que é The Peak and the Pit. Os altos e baixos da viagem. Que inclusive é o nome do episódio. O da Kika foi os irmãos que não foram. Nossa, eles nem contam o Rob, né? Meu Deus. Nossa, o mais esquecido do churrasco mesmo. E a parte, o alto da Kika foi o tempo com a família. O baixo da Chloe foi ela ter caído do carro e o ponto alto da viagem foi o skin em família. O da Mama Cris, a parte baixa, o ponto baixo da viagem foi os filhos longe dela e aí ela aproveita o momento pra falar que ela tá com mais uma doença. Um cisto no ovário. E ela vai ter que tirar o ovário. Essa coisa de tirar o ovário pegou lá no fundo da alma, do coração da Mama Cris porque tirar o ovário significa que ela tá encerrando a fábrica das K, das irmãs Kardashian-Jenner, que é o ganha-pão da vida dela. Isso pra mami é muito sagrado. Acho que é por isso que ela ficou tão mal quando a Kourtney falou assim, mãe, você nem pode ter mais filho, fica na sua. E aí a Kourtney liga casualmente e a Mama Cris dá a notícia. A Kim também se sente muito triste pela mãe, só que ela tá triste assim, eu sinto muito triste pela minha mãe. A cara mais blazer do mundo, mais botucada possível. Estou muito triste pela minha mãe dela ter tirado os ovários, coitada. A Mama Cris é muito cocotinha, né? Mas o fato dela tirar os ovários é também um ritual de passagem pra velhice. E o fato de ela retirar os ovários é como se fosse assim uma carimbada e falar, olha, você não pode ter filhos mais mesmo. Você não pode gerar. E, gente, eu tenho certeza que a Mama Cris falasse assim, Mama Cris, vamos engravidar? Ela engravidaria. Do Cory. Os neném lindos, né? Iam nascer. E aí sugerem de fazer uma festa do ovário pra todos melhorarem o humor. E do nada, o Cory aparece com um presente pra Mama Cris da Prada. Como que ele levou essa sacola e deixou essa sacola escondida, sendo que a véia revirou a cabana inteira. E, no final das contas, Kim fala que ela tá muito feliz, que todos foram pra Aspen. E, gente, acabou o episódio. Esse foi o episódio mais plano da temporada, eu diria. E nos próximos episódios, teremos Mama Cris indo fazer a cirurgia, Courtney indo pra Austrália com os filhos, e Kika finalmente encontrando Gypsy Rose Blanchard. Olha, esse não teve cena extra, gente. Tô falando que foi o episódio mais plano da temporada? You guys, muito obrigado pela sua companhia. Encerramos aqui mais uma análise de episódio. Quero saber o que você achou da viagem das irmãs pra Aspen, se você acha que era mesmo do Blay. Eu quero também agradecer aos Cristais Membros aqui do canal e te espero no próximo vídeo, neném. Tchau.